E fala galera, beleza? A Lina aqui trazendo mais vídeos aqui no canal Trazendo um vídeo aqui de divulgando seus vídeos Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal Já vai deixando um like, se inscrevendo no canal Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram Então bora pra partida e eu já volto E fala galera, estamos aqui na primeira partida Lembrando que eu tô aqui só pra divulgar Não tô aqui pra mostrar que eu sou melhor em nada Então não vou jogar sério Ó as coisas, ó o P Bora já aqui, daquele jeitinho Mano, os caras já estão ruxando Daquele jeito tem Mano, já bora vixar a armadura aqui Os caras já vão vir atacar Eu espero, né Esse mapa aqui é pra ruxar Errou? Morreu Morreu bem feio, viu Meu Deus Ó o que é isso Que isso, agressão Pra que isso? Mano, o cara tá se movendo Mano, isso atrapalha eu, sabia? Mano, foca no PVP, linda É isso Bora aqui já rodear, né? Enquanto recarga Mano Nossa, véi Bora pra próxima partida e eu já volto Que essa partida foi chata E galera, estamos aqui na segunda partidinha Como eu disse, na primeira Não estamos aqui para ganhar Estou aqui Só para divulgar o servidor Então é isso Se você não deixou o like ainda Eu vou ficar muito puto Já vai deixando aquele like Para estar fortalecendo Cada dia Mas Daquele jeitinho E já começa esse jogo aqui 10 segundos Vai, começa Começa que eu tô agitado já Eu tô agitado Ele tem um baú Então eu vou pegar aquele ali E já vou ruxar pra cima já Mano, eu falei que eu ia ruxar pra cima? Não Vou ruxar lá pro meio Você acha que eu sou bobo? Olha a minha cara de bobo Mano, tô pelado Eu vim pro meio pelado Pelo menos pelado Faz alguma coisa certa Cadê o baú desse miserável meio? Mano, que meio é esse? Esse é o pior meio Eu vou jogando a minha vida Mano, pode desistir De vir aqui pro meio já Não tem nada aqui não Que raiva Mano Oh Deus Eu ganhar aqui vai ser impossível Ser uma coisa impossível que eu ganhar Mano Sério isso? Galera Não dá Não dá Tá conspirando pra eu não ganhar Então eu não vou ganhar Impossível eu ganhar aqui Baú Vai Baú Uma coisa que eu peço Não que eu te pedi nada Não que eu te pedi nada Agora eu sou um baú Um simples Constante baú Mano, isso dá raiva Nossa Calma 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 Fica quieto Não dá rage A toa Isso aqui é só um joguinho Um joguinho que Se perder vai ser chato Se eu perder vou ficar muito puto Só isso que é Mano Eu queria sempre matar Um full de imã Pelado Já pensou Eu matei aqui Mano Mano Matei um full de imã Que que é drogou Mano Matei um full de imã Mano Eu to bismado Mano Que isso Não, não Nossa Se eu cair Se eu ficar muito puto Mano Eu matei um full de imã Se eu ganhar Esse mapa Pelado Mano Mano Eu matei um full de imã Tá bom Bora pra terceira partida E eu já volto E galera Estamos aqui com a última partida Se você não deixou o like Ainda eu vou ficar muito puto Já vai deixando aquele like Se inscrever no canal Daquele jeito Me ensina nas redes sociais E meu skype também Vai estar na descrição Daquele jeito Bora aqui já Daquele jeitinho Daquele Já estamos aqui No mapa Paris Mapa que eu gosto Apesar Deu a primeira vez Eu estar jogando Eu gosto dele Não sei porque eu gosto dele Mas eu gosto É nóis Nem conheço o mapa Eu gosto dele Mano Pra que isso Nossa Nem vi esse baluco Não Tomei mesmo Aqui fica a espada Você é que me pegou Na primeira partida Eu matei você Mano Se eu tenho que dar Só um hit nele Isso Cara Tirou pro coração Meu só Quem manda Tá com peitoral Ó Por que todo mundo Tá usando essa capinha Hein Mano Olha o cara já Focando com o arco Mano Você vai ter que focar Dois Foi mal Não Mano Não me mata Não Mano Eu juro Que você Sempre foi uma boa Pessoa Nossa Foi mal Mano Você vai morrer Agora Toma 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 Mano Pra que vai fazer isso Ó Tá vendo outro Full aqui Deixa eu já Pegar aquele Full ali Também Mano Que full Full Dima Você está Lascado Mano Não fez isso não Mano Tentei colocar Blog Galera Então é isso Galera Se vocês gostaram Do esse vídeo Já vai deixando aquele Like Escrevendo Com o nome Nas redes sociais E aquele Beijinho Então valeu Falou E tchau Deixa o like